Cara, 10 centavos por segundo é muito dinheiro, cara Vamos fazer uma conta? Uma pessoa que ganha 10 centavos por segundo Calculadora Pessoa que ganha 10 centavos por segundo Ou seja, 0,1 0,10 por segundo Por minuto ela ganha Ela ganha 6 reais por minuto Por hora Ela ganha 360 reais por hora Por dia 8.640 por dia Por mês Por ano Que isso? 3 milhões por ano Tá, eu tô contra um Nara A liberdade é sua Tome a agora Com medo Ah, você vai ter que fechar Pedro Maestro Rá Senta, senta, senta Senta, senta, senta E você engravidar É bom que isso ativa Esse foi legal né, esse foi bacana Esse aqui também Que o pai tá abusado Elas tão jogando Sem cacá Cacá Boa tarde Pias Mostrei a minha esposa Você desejando felicidade Pelo nosso filho Que vai ter seu nome Ela disse que você é bonito Espero que seu filho Calma Pô, eu quero desejar uma coisa boa Mas não quero que Tá ligado? Tomar cuidado com as minhas palavras apenas É Tudo de bom pra vocês Esse jogo aqui acabou né Olha a build do Draven Olha a build do Ezreal Reguada danada A mesma palhaçada Ela é do meu grau Elas passam mal Tão mano paga pau Usa, fende, ofende As que te ofendeu É delicada e chapa quente Ascares Ascares lumbricórdes aqui Joguei mal Eu queria resetar no trouxa Pular na wave E depois pular no hanger Tá ligado? Foda foi o charme dessa área Mas ainda bem que ela morreu Otária Cara, olha a build do Draven Olha a build do Ezreal Se a gente perder esse jogo aqui É três dedinhos Não tem jeito Mano, o melhor desses spells Pra Irelia são Barreira e Ghost Só deixando bem claro Pega a visão Ah, já toma Elas vai jogando Joga essa rabeta irrevoada De malandro Caralho In the limit Oh my god I am great O Render do Double Q Não draven com essa build aqui Ok Calma, parei Ah, alguém quer batalhar comigo? O que é isso aqui, mano? Vamos batalhar então, seu trouxa Me chamaram pra batalhar Vem, vem, seu Boroka Cara, eu batalho com quem quiser aqui, mano Se vocês quiserem batalhar comigo no Pokémon Então, a fome vai ser passada, tá? Espera aí, mano Tô alimentando meu Alakazam Tem como esperar? O cara vai querer ir de playzinho aqui, bom Esqueceu De compromisso Vem de muito bem perfumada Soltar Não tem? Pode ir Depois eu batalho legal Ha, ha Por que que eu tô jogando Pokémon no século da putaria, mano? Eu podia tá, tá ligado? Era só baixar Tinder Cara, Tinder é um Pokémon É, Tinder é tipo Pokémon Tem que capturar e andar Só que não tem evento, pô Então, é muito mais legal o Pokémon É que Tinder é muito fácil Cadeira sai fora Só tem as Ratazana Eu já tô bem tranquilinho já Ha Opa Onde tem Pedro? Fala aí Com o Hit Virus O que que? Eu não tô dando? Cara, meu boneco é inútil Meu boneco é ruim O cara tem isso aqui e ele me tanca Como é que pode, cara? Vai roubar meu Head mesmo, cara? Tem uma coisa importante pra te falar Sem aula Não tô pra brincadeira Tá cansado de ser bronze afundado? Se inscreve no canal que eu tenho certeza que vai te ajudar E não esquece do like, hein? Tamo junto Vai ter TFT? Vai, vai Vai ter TFT com a sua tia Te f*** toda Vai ser uma brincadeira Nós tá aí Chuto balde, pé na porta É caixa Minha Em casa não vou ficar E se caso me ligar É caixa Cara, tchau Cara, tchau A Edna pra ver isso Mano, o Ed já não é o nome do Daquela ratazana dos incríveis lá Edna Modas Algum bagulho assim Closing Nice Vou fazer limite Limite da razão Depois vou mandar uma titânica Porque aqui é o Pijola Oi Pijas Quando vai ser nosso TFT Tia Edna Que pequenininho Oi Tia Edna Pô Tá ligado? Ela se atire Quer entrar Começa uma competição Que slow é esse? Ha! DJ Pedro Agora não Quase É melhor tu rezar Noite clandestina Onde ninguém é de ninguém É na localização Que eu vou brotar Pé pé Cara, é só fazer battle Será que tem como Sai daí Pô, mas aí você não é muito espertão Você é meio burraldão Seus lindos Dois pontos dele Ha! Perdemos legal? Animais Só fica parado Na jungle E mata o cara Que tá dando a cara Tá, eu vou falar o seguinte Acho Que quando eu digo isso Eu digo Por todos Cala a tua boca Filho da E aí você muta aqui Pô, tem que matar esse Rengar, mano Matou legal? Nice Matou legal Tá, aqui é juntar Isso aqui foi bom Caralha Olha que novinha Tem a bunda grande Ela dança um funk Cara, esse jogo é bem imperdível Isso que é foda, velho Eu acho que a cala do cara Tava certa Tá ligado? É o seguinte Ele foi solo aqui E a gente foi aqui Eu acho que se todo mundo Vai na cal dele Dá certo E se todo mundo Vai na nossa cal Também dá certo Era só um bagulho de Cuidado, ele tá lutado Ele vai te matar Era só um negócio De sincronizar, mano Bota a frente Ah, esquece Dança, treta Olha Parece um camaleão Jogando, pô Vai, Drevi Dá auto-ataque Cara, não deu um auto-ataque Meu senhor Eu já quis ganhar Cara, o Hanger vai ficar Dando pick-off pra sempre Mano, é isso? Toda gostosa Não quer mais parar Cara, a gente vai perder O jogo assim Bota a fé Tavares! Tavares! Tá bom Cara, o bagulho é É barro, ó Cara, o Ghost é broken Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tavares! 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 Tchau, tchau